Boa tarde, galerinha do YouTube! Estamos nós aqui, vamos levar o Uniforte ali pra mudar de área, né? Curte aí, dê seu like, comente, vamos tá tirando a dúvida de vocês aí no dia a dia, né? Comente aí, eu vou tá ensinando aí pra vocês aí a operação, né? Dos Uniforte, Jaco, né? Vamos tá iniciando aí agora os combates, né? E vamos tá ensinando a vocês aí a linha Jaco, defensivos agrícolas, se deve ser jogado na cana, colhida, o que não pode, entendeu? Assim como nós começaram as operações, vamos tá ensinando a vocês tudinho aí, viu? Curte aí, dê seu like, comente aí o canal do cabeça aí, E vamos tá melhorando o nosso vídeo aí a cada dia aí, e melhorando aí Curte aí, galera! Fui!